Ryuga Gotoku, o filme. O filme do Sonic foi um sucesso incontestável. E será que, por conta disso, a SEGA vai se empolgar no cinema? Uma franquia da casa da Ouriço mais rápida do mundo e que tem angariado mais e mais público com o passar dos anos é Yakuza. E um novo filme está a caminho. Digo novo porque já existe um filme baseado no primeiro jogo e que completou 15 anos recentemente. O jogo e não o filme, que é de 2007 e com direção de ninguém menos que Takashi Miki, um dos mais prolíferos e polêmicos diretores japoneses das últimas décadas. É algo muito doido de se pensar que já faz tanto tempo que embarcamos nessa jornada no coração de Kamurocho e da máfia japonesa, onde trama e violência andam de mãos dadas com noites intensas no karaokê. O filme acompanha o dragão de Dojima, Kazuma Kiryu, logo após sair da cadeia, pagando por um crime que não cometeu. O clã Dojo está em polvorosa consumista de sua fortuna e em meio a este caos, Kiryu encontra Haruka à procura de sua mãe. O filme é bastante fiel em alguns pontos à narrativa do primeiro jogo e entrega algumas atuações memoráveis, como a de Goro Kishitani, vivem no seu xará, Goro, Mad Dog e Majima. Mas estou com o Satsu para vocês e hoje vamos focar no Kamen Rider de 2020, Kamen Rider Saber. Olha... E assim, eu tenho que passar a bola porque eu sempre mando desculpa da idade que eu não acompanhei desde o começo, temos aí vários Kamen Riders. Não, gente, Jeff, me ajuda aí. Não... Esse aí deve você assistir ainda, tem tempo. Ele é o 31º Kamen Rider de toda a história de Kamen Riders e é o 2º da Era Reiwa. Então, começou agora, esse ano, e dá para pegar ainda no comecinho ali, capítulo 20, 19, talvez 18. Mas dá para gostar. O Cleiton acompanha desde o começo, eu sou que nem você, eu meio que dei uma desandara no Tuxatsu. Olha aí. Mas o Cleiton acompanha sempre, então o Cleiton pode falar melhor, eu acho. Olha, eu quero dizer que essa desculpinha de não poder acompanhar por causa de idade já está ficando batida porque Kamen Rider Saber que é, conta a história do Kamen Rider novelista que vive aventuras no Wonderworld, né? Ele começou em 2020 e um Kamen Rider basicamente não tem muita ligação com o anterior. Vai em Sekai, Cleiton. Então, ele é quase em Sekai, cara. Veja bem. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero chamar novamente aqui para me ajudar nesse programa Ricardo Orsoni, Ricardo Kouhai, Conrado, vulgo filho do Kratos na vindoura adaptação de God of War para os cinemas. Atreo. Tem que passar um Grecim, né? Grecim ruivo. Tá bom, pra mim você está ótimo. Pra mim você está ótimo. Também está assistindo o Kamen Rider Saber, não me deixa na mão, me ajuda a fazer a dancinha do encerramento, né? Nossa, por favor. Mas antes de mais nada, cara, muito legal estar aqui, principalmente na véspera do ano novo com os meus amigos, queridos. Falando de Kamen Rider na TV aberta. O Kamen Rider é o mundo mais feliz. O mundo mais feliz. Cara, você sabe que... É o que ele sempre quis. Eu preciso falar uma coisa. Eu estou introduzindo o meu irmãozinho nos caminhos do Kamen Rider. Ele adora essa música, a versão do Ricardo Cruz. Olha aí. Ai, que fofo. Adora. Inclusive, minha querida Thaís, um pouco de história antes de a gente começar isso. Você, meu jovem, ou não tão jovem assim, que só assistia Black e RX na época da extinta TV Manchete. Fique sabendo que Kamen Rider tem séries até hoje. Assim, nos anos 90 deu uma parada, mas ainda você tinha alguns filmes, você teve o Zheo, o Shin e o Jay. Mas a partir do ano 2000, a famosa Era Heisei, você teve um Kamen Rider por ano. E eu fui muito fiel a Kamen Rider, devo dizer, pelo menos os 10 primeiros anos de Kamen Rider da Era Heisei. Olha aí. E eu ainda comecei atrasado. Comecei no meio, pro final, mas de tudo. Até o Decade. Que é aquele que não pode ser nomeado, mas já acabei me ameaçar sem querer. Então, desculpa. Mas... Um dia você vai saber. Mas pós 2011, pra frente, eu meio que desundei, cara. E aí, a partir do ano passado, o ano passado, a gente teve o Kamen Rider Zero One, que foi o primeiro Kamen Rider da Era Reiwa. Zero One. Zero One. Zero One. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Agora, teve o Sabre, que tem uma temática muito diferente. E o Zheo ainda, acho que ele pegava um pouquinho das coisas da Heisei ainda, ele tem um Q meio Heisei ainda. Ah, não. Total. Ali, né? Tanto de cor, quanto de ritmo, mas o Sabre, ele é bem diferente. Tanto no tema, quanto no ritmo da história. Você tem, né, o Kamehama Toma, que é o personagem principal. Como eu disse, ele é um escritor, ele tem um emprego, fora ser Kamen Rider, ele não é só Kamen Rider, né? Tipo, ele tem uma loja de livros, ele vende livros lá na loja. Ele tem uma livraria, né? Quer dizer, uma lojinha ali, pequenininha. Uma loja. Então, me explica o que é esse Wonder World. O Wonder World é o outro mundo que, né, que... Como é que eu vou explicar? É o Isekai. É o Isekai. É onde ele... Você tem... Sabe, tipo, o mundo do Harry Potter, lá do que tem? Você tem o mundo humano e você tem o mundo mágico. O mundo é o mundo mágico onde as coisas acontecem, né? Você tem duas facções se enfrentando, né? Que é a Sword of Logos, que são os espadachins sagrados que protegem os Wonder Rider Books, que são esses livrinhos que eles usam pra lutar. E você tem a Megiddo, que é uma organização que quer, né, achar o livro, o último livro, o livro das maravilhas, pra reescrever a história, né? Então, toda vez que eles abrem um novo Wonder Book lá, pra tentar capturar, seja que for essência, essas coisas das pessoas, né, que é o monstro da vez, o monstro da semana, eles meio que criam um mini-CKzinho que manda os caras pro Wonder World e aí os Kamen Riders lá, os espadachins, tem que ir atrás pra combater esse monstro e salvar essa galera. Porque derrotando o monstro, ele destrói esse Wonder Book e aí, tipo, a galera volta pro seu mundo normal. Os livros são baseados em alguma coisa? Então, sim. Aí é que é legal. Esses livros, é claro, você tem alguns que são de autoria própria, tipo o Brave Dragon, que é do Saber, né? Claro, tem que ser uma história original. É. Ou, né, o Lion Senk, que é do Blades, que é aquele Raider azul, mas você tem alguns que são baseados em livros de fantasia que existem mesmo. Peter Fantasista, que é baseado no Peter Pan. Tem o Lampda Landina, que é baseado no Aladdin, os 40 Ladrões. Você tem o Jack Kuhn, que é o do João e o Pé de Feijão. Entendeu? Então, você tem os Três Porquinhos. Então, você tem sempre alguma coisa que é baseada. Você tem lendas japonesas também. É muito bacana, assim. Então, aí tem, é claro que como bom Kamen Rider, os caras pegam os livros e combam com os livros, né? Então, combam? É, você tem o cinto deles lá, né? Que o personagem principal tomo, ele tem a Reca, né? Que é a espada das chamas. É a espada sagrada das chamas. E aí, no cinto dele, ele pode encaixar o Brave Dragon, que é o que faz ele transformar no Kamen Rider Saber. E ele pode encaixar mais dois livros. E aí, quando ele faz o Bató, né? Que é o saque. O saque flamejante dele para se transformar. Ele pode, tipo, usar todos os cintos como se fosse um combo, assim. Então, ele vai juntando e fazendo combo em cima disso. Isso muda a habilidade, muda a armadura, cor, formato. Cara, as armaduras, meu Deus do céu, cara. É uma mais bonita que a outra, sério. E aí, é legal a gente falar do Megiddo, que é a organização, porque você tem um espadachim negro lá no Megiddo, que é o Calibur, que é um espadachim maligno, né? Das trevas, que ele já foi um dos Sword of Logos. Ele já traiu, né? A Sword of Logos. E aí, ele quer... Ele que, aparentemente, é o manda-chuva ali. O cara que manda ali. Mas, cara, é sensacional, assim. Eu acho que esse tema de fantasia, acho que eu tinha visto, acho que no Kamen Rider Wizard, se não me engano. Assim, os caras pegarem um pouquinho, porque é relacionado com magia e tudo mais. Mas é diferente lá. Então, isso que eu ia perguntar, porque há pouco tempo a gente falou do Metalder, né? Que era um negócio bem pra baixo. E esse daí me dá a impressão que é uma história mais familiar. Super. Sim. É só... É essa impressão, mas porque eu tô vendo aqui os VTs que estão passando pra lá e pra cá. Sim. É mais tranquilinho. É, então. Ele é... Até certo ponto. Acho que todas as séries de Kamen Rider, você tem um tom um pouco mais tranquilo. É o que a gente sempre fala quando a gente fala de Kamen Rider aqui, né? Um ponto de virada. E aí você tem um ponto de virada, geralmente é perto do Natal, ali no capítulo 10 ou no capítulo 13. E o Saber não foi exceção. Assim, no capítulo 13 você teve um ponto de virada ali, onde você... Até o 13 eles apresentaram todos os Kamen Riders e a hora que são muitos, você tem um... Você tem um... Eu até brinquei com o Heiter Man, quando a gente tava conversando com o Heiter Man. Um beijo pra Heiter Man, seja lá onde você esteja. Seja lá onde você esteja. É, espero que você esteja nos assistindo. Mas eu falei, cara, quantos Kamen Rider os caras, desde o começo, os caras já mostraram? Porque é normal chegar no final de uma série e ter um monte de Kamen Rider já. Hoje em dia, sim. Mas até o capítulo 13, veja bem, você tem o Saber, que é o principal. Aí você já tem no segundo capítulo, Blades. Aí depois ele já apresenta o Espada, que é o elétrico, lá o amarelo. Aí depois ele já apresenta o Buster, que usa o Gamebu, o livro do Gamebu, da lenda do Chitaino, lá, que é o que tem uma espada de duas mãos. Esse é o mais legal. É, que é o Kamen Rider Pai. É o Kamen Rider Pai, cara. Ele fica andando com o Sora, que é o filho dele, que é o menininho. Ele é baseado numa tartaruga também ou não? Ele tem um negócio tipo de como se fosse um caso de tartaruga aqui na armadura dele, assim, ele usou uma espada de duas mãos. É muito estilo, espadona gigantesca. Aí você tem o Kenzan, que tem o Shinobi, né, o Sarutobi, lá, o livro dele lá, que é muito da hora, que ele usa duas espadas e vira a Chitaino. É, então é o Helio Kenzan. Aí você tem o Calibur, que é o do mal. O vilão. Aí você tem o Slash, que apareceu faz pouco tempo, que era o Ferreiro, que a gente falava que era o Ferreiro. Ele ainda é o Ferreiro, ele ajuda a consertar as coisas e tudo mais. Aí você tem o último que apareceu agora, que é o Psycheo, que é considerado o mais forte, que é aquele do Arhikari no Ken, que era a espada perdida. Psycheo, você falou? É, que era a espada de luz, né? E agora, a partir do 13, é quando começa esse negócio depois dos caras começarem a ter os upgrades mesmo, ter segunda forma, terceira forma. Então, ele conseguiu a Draconic Form agora, né? Draconic Knight Form, né? Draconic Knight, é. Form, que é uma armadura... Prateada, prateada, boladona, né, cara? Com os espinhos, assim, cara? Que banheiro. E o Blade, ele conseguiu Die Lion Sank, que também é uma armadura azul, bonitona, assim, toda... Cara, é muito... Ó, o... Aparece na... Tá aparecendo aqui, eu tô vendo o Gamebook. Você ia gostar demais. É, eu tenho a impressão de que ia mesmo. E é legal que já... Já confirmaram o filme, né? Do... Do... Do Saber, pros cinemas japoneses. E o vilão é o Suzaku. Suzaku, que é o outro... E o ator que tá fazendo o Suzaku lá, no cinema, é o cara que fez o Kamen Rider Amazons, né? Ah. Ele era o... Ele era o vermelho. Você gosta? É. O que vem que come sorvete? O sorvete. Come o ovo. É, esse aí mesmo. Ele come o ovo, cara. Ele vai ser o vilão, que também foi... Ele foi o Gogo Blue, eu acho, no Gogo Five, né? De 99, se eu não me engano. E ele é um ator de já meio veterano em Tokusatsu. Mas o... Uma das coisas que você mais gosta também é o cara que conta no começo do capítulo, né? Boa noite. Até agora eu não entendi qual é esse cara. Eu tenho um cara no começo do capítulo que ele faz um resumo do que aconteceu. Você lembra que no D.O., você tinha um cara que fazia lá o Agamaô, o cara, né? O Osco fazia. E ele falava no começo, né? Tipo, e pá, e lia, no Sabre você tem o Taseu, né? E aí ele é um cara que fala meio com sotaque francês, um japonês com sotaque francês. É esquisito, porque ele mora tipo numa ilhazinha, numa casinha, só dele. Só dele. E ele fica preocupado, o meu Deus, o que será que vai acontecer com o Toma? Por que agora? Tipo, aconteceu isso, isso e aquilo, como é que ele vai sair dessa? E cara, é fantástico. Eu estou gostando bastante, ele tem um ritmo bem diferente. Eu ouço dizer que no começo eu torci um pouquinho o nariz, porque demorou um pouquinho para ele engrenar. Isso foi uma coisa que eu também fiquei meio apreensivo no começo, ele demora um pouco para engrenar, mas cara, fica aqui meu elogio porque eles estão produzindo isso em plena pandemia, sabe? É isso que eu ia perguntar, dá para perceber os efeitos da pandemia na produção da série? Cara, dá, mas a história é tão legal, você fica tão envolvido ali com os personagens que não me afeta mais, cara. Eu fico... No começo a gente até brincava, os caras falavam nossa, mó CG de Playstation 2 e não sei o que, o cara parece um bonequinho. eles deram uma parada nisso, até que deram uma melhorada. Atualmente, a gente está gravando isso aqui, ele passou o capítulo 16 para passar o 17 e deu uma boa melhorada. Assim, porque eu acho que já... Comparando aí, tipo, aproveitando que você está falando de efeitos especiais, eu lembro que eu fiquei muito empolgado com os efeitos especiais do Ultraman novo, né? E que, cara, era bonito, mano. Eu vou falar para você que... Fiquei bem surpreso com aquilo. Então, eu acho que não chega no nível do Zeti, mesmo porque eu acho que talvez o Kamen Rider tenha bem mais capítulos que o Ultraman, sabe? Eu acho que é um tipo de produção. Mas eu vou falar que as cenas de lutas e os katas que eles estão usando e tudo mais, é tipo de Kung Fu, um monte de coisa assim. Dos espadachins, né? Da Sword of the Logos lá. Cara, é maravilhoso. Os caras lutando com as espadas, eles dão uns mortais por cima dos monstros. Cara, é impressionante. Vocês sentem, então, uma evolução na coreografia da luta? Sim, com certeza. Com toda certeza, cara. Eu também. Eu estou adorando, assim. Estou muito impressionado em plena pandemia eles produzindo um Kamen Rider com esse tipo de qualidade. Sério. Então, aí baseado nisso, será que esse novo Kamen Rider, então, será meio que definitivo para traçar como que serão os próximos? Cara, eu acho que... Um dos Kamen Riders? É. Eu acho que é difícil porque eles mudam muita coisa de um ano para o outro, né? Ainda acho que está muito cedo porque, se você parar para pensar, ele começou em setembro. Então, acho que é só... Tem chão. Cara, eu até fiquei surpreso que começou em setembro, né? Tipo, o ano que a gente estava passando, ele começar... Ele até começou uma semana atrasado porque o Zero One ficou uma semana reprisando por causa de todo esse negócio de pandemia. Eles terminaram... Terminaram o Zero One antes também. Teve menos capítulos também por causa de todas as partes de pandemia. E, ó, vou falar um negócio. Se você não falar isso aqui a gente vai me matar, mas é bem bacana. O Sweet Actor do Kamen Rider Blaze, que é o Azul, é o Eitoko, que é mais conhecido pelo Die End, que é o Kamen Rider que... O PlayStation. PlayStation 2 do Kamen Rider Decaydo. Antes de terminar a pergunta, fala pra mim da Toxic Eye. É, que eu falo que é Os Demãos da Garoa japonês, cara, mas assim, eles cantam a música Abertura All Might, que é legal, mas eu acho que o que eles brilham é no encerramento. Meu Deus do céu. Encerramento é muito legal do Kamen Rider, cara. É tão legal que eu queria que fosse a abertura. Eu queria que fosse a abertura também. Eu adoro a abertura, tá? Deixando muito claro, mas é que se invertesse, meu Deus do céu. Eu também queria que fosse a abertura, cara. Fica na cabeça mesmo? Muito. Maravilhosa, sério. Abertura e encerramento, ambos. O All Might é legal, mas o encerramento, você tem uma dancinha. Eu acho que criança nenhuma conseguiria fazer aquilo, mas é muito legal. Mas a gente quer saber de você. Você tá acompanhando o Kamen Rider Saber? Não esquece de deixar pra gente nas redes sociais a sua opinião sobre a série até aqui. Daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra você. Não sai daí. Não esquece de deixar pra você.